Aqui nós temos a linguiça fresca. Exato, tem umas com pele aqui também. Tem com pele e tem sem pele. O ideal é a gente tirar a pele dela e a gente dá uma batidinha nelas todas, ó. Pra gente ter uma receita melhor. Quer pegar as outras aqui? Pode. Aí, o que você pode fazer? Eu vou fazer mais uma. Tá bom assim, a gente faz mais uma aqui só pra tirar a pele pra mostrar pra todo mundo em casa. E aí, ó, você que tá acompanhando a gente. Rê, nós vamos no pique aqui pra dar tempo da gente fazer. Beleza. Pega a linguiça, corta aqui, ó. Tira a pele. Essa cena não é tão bonita, mas é bom. É uma cena explicativa pra você não errar a tua receita, ó. Você vai raspar e vai tirar toda a parte da carne da linguiça, ó. Essa aqui tá geladinha, ó. Ela tá até grudando aqui, mas não tem problema. A gente tira. Ô, Rê, deixa eu falar uma coisa. Tem aquela outra faca? Eu não estou estragando a minha. Ó, vai bater nessa mesmo. Vai nessa, nessa aqui. Você que eu pego uma lá dentro? Não, não, vamos nessa mesmo. Vai nessa mesmo, ó. Ah, tem uma, sabe aquele? Esse daqui, ó, Edu. Perfeito. Assim eu não estrago minha faca, ó. Maravilha. Porque gordura tira o fio da faca. Por isso que o Edu tá falando isso. O que que mais tira o fio da faca? Gordura, não tem outra coisa. E de porco ainda parece que é mais. Abrir coisa errada que não é pra abrir, né? E gordura. Gordura tira o fio da faca. Então aqui, ó, esse produto é muito legal. A gente usa bastante na cozinha mesmo, essas espátulas. Essa espátula não é pra isso, mas serve demais pra isso. Obrigado, Rê. Ó, a gente dá essa picada na linguiça. Tem mais alguma assim que tá bom? Acho que esse coisa tá bom. Tá boa. Pode deixar que tá acabando, tá, pessoal? Parece um martelo, né, martelando. Ó, isso daqui é só pra não ficar os pedaços maiores de gordura. Exato, pra ela enrolar bem, que a gente vai fazer um rancambole com ela. Daria também pra fazer uma manta, que é colocar metade numa assadeira, recheio e metade pra entraçar. Eu imagino o pessoal aí em casa, passou aqui, viu, parou na TV, tá o Edu batendo lá, viu? Porque esse bate-estaca faz diferença pra você fazer as receitas que você faz com massa na sua casa. Dá essa batidinha. Tem gente que deixa os pedaços maiores de gordura. Aonde você quer arrumar essa daí, Rê? Vamos colocar no boi e misturar com um pouquinho de erva doce? Vamos. Sim, senhor. Temos tempo. Então aqui, ó, você usa isso daqui, ó. E vai colocando pra cá, ó. A gente faz como se fosse uma massa com uma linguiça. Aqui tem umas 10 linguiças, né, Rê? Exato. Mais ou menos? E dá pra fazer com a quantidade que você quiser, né? A partir de 4 linguiças, você já consegue enrolar um rocambole mais... Isso aqui dá pra fazer hambúrguer de frango, de linguiça também, né? Fica muito bom. Dá sim. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho só de erva doce. Perfeito. A gosto, quem não quiser não precisa. E a gente dá uma amassadinha na mão nisso daqui, né? Perfeito. Vou colocar aqui, ó. Aí, enquanto isso, ó, eu vou preparando o local, que é onde a gente vai enrolar ela, tá? Aqui, ó. Você vai preparar assim, como eu tô fazendo. E aí, você quer que eu abra o saquinho ou vamos fazer com ele inteiro? Vê? Acho que não precisa abrir, né? O que, ó? Posso colocar dois, um do lado do outro? É, exato, sobrepostos. Pega dois saquinhos, ó, põe um aqui. Saco virgem, sem você ter usado. Não vai pegar saco de mercado pra fazer isso, hein? Ó. Aí, você põe do ladinho assim, ó. Tá bom desse tamanho, não tá? Tá ótimo. Ó. Põe sobrepostos, põe aqui. Daqui. Quer acabar colocando? Pode colocar. Daqui, vai pra cá. Se quiser espalhar, pode espalhar. Enquanto isso, ó, vou pegar uma frigideira, porque o acompanhamento vai ser... O arroz de brócolis. O arroz de brócolis. Uma média dá, não dá? Uma média dá sim. Ó. Arroz com brócolis. Fez um arroz gostoso pra você fazer. Nós vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de azeite. Opa, pode ficar, pode ficar. Um pouquinho de azeite aqui na frigideira. Aí, a gente pega e coloca aqui, ó, uma cebolinha pra gente refogar. Junto com a cebola, a gente põe um dentinho de alho. Então, cebola, alho. E aí, o brócolis, pode ser qualquer um, até o congelado fica bom, né? Fica bem bom, viu? Pode ser o brócolis de rama, o brócolis ninja. Você quer os pedacinhos menores? Como você prefere? Acho que fica melhor, né? Fica. Vou dar uma picadinha daqui a pouco. Oi? Quer que eu dê uma picadinha aqui? Eu coloco a manta de lado aqui, ó. Aí, ó, o que tem que fazer? Colocando a manta embaixo e pro lado de cima, você tem como se fosse um... É, se você até tiver um rolinho assim, dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer o do plástico mesmo, sem problema nenhum. É só pra dar uma nivelada e ficar fácil de... Cadê o nosso rolinho, né? Aquelas garrafas ali, ó. Maravilhoso. Só uma passada já vai. Ó, mas não faz mal que ele fica tortinho, depois a gente corrige. A gente corrige aqui, ó. Ó. Ó, pra fazer o arroz e brócolis, você pode ir cortando a parte de fora. Desse jeitinho, ó. Pra ele ficar menorzinho. Depois você vem cortando assim, ó. Pode ser na mão mesmo, ó. Cuidado só pra não se machucar. Como ali tá na taba, o resto eu vou fazendo aqui, ó. Você vem de fora, corta a parte de fora, ó. E vem tirando aqui a parte de dentro, ó. Fica gostoso desse jeito, viu? Pode fazer aí na sua casa, vai fazer o maior sucesso, não vai não, Rê? Nossa, bastante. Esse daí, Rê, a gente vai rechear com o quê? Um rechear com queijos. Aí, pode ser o queijo se tiver na sua casa. Por exemplo, tem um queijo parmesão, pode usar. Queijo mussarela, pode usar também. Quer colocar um tomate seco, um palmito, um cogumelo também? O recheio é livre, né? É livre. Seja livre, criativo. A gente sempre dá uma base de receita aqui pra vocês criarem em casa. Quem não come linguiça, Rê, poderia fazer essa mesma receita com carne moída, por exemplo. Carne moída. Que é o mais tradicional, não é? Exato. Carne moída com creme de cebola? É muito tradicional lá nos Estados Unidos, essa receita. Ó. Eu lembro, sabe de quem? Sabe quem que é um amiguinho que eu fiz há muito tempo? Sabe aonde eu vi uma receita assim, que eu aprendi? Aonde? Com o Mickey, é na Disney, há muitos anos atrás. Que legal. É. Uma receita com bolo de carne. Bolo de carne do Mickey, ó. Aí queijo. Vamos lá. A queijo aqui a gente está misturando o queijo prato, provolone e mussarela, mas a gente já disse, seja livre. E aí, Rê? Ó, e eu não recheio tudo, tá? Nunca no racambole, porque a gente vai ter que ter uma parte... Porque a parte final do recheio, ela vai pra fora. Exato. Perfeito. Aqui uma mussarelinha. Quem quiser colocar um verdinho, pode também. Pode. Quer colocar aqui, ó. Não, não. Digo uma rúcula, uma escarola, pode colocar que fica bom. Fica bom. Nossa, a rúcula fica bem boa, viu? Perfeito, ó. Aqui. Então, pra você que está acompanhando, um arroz de brócolis fácil de fazer, ó. Na parte da direita, o arroz com brócolis. Na parte da esquerda, o Rê vai ensinar a enrolar agora o rocambole, ó. E o plástico ajuda demais, né? Pode ser qualquer plástico simples, né? Só não esquece de tirar, que é importante. É, vai enrolando e vai tirando. E daí, quando você for enrolando com o plástico, você dá uma compactada, né? Pra tomar forma. Aí vai um pouquinho pra frente de novo, ó. Que puxa aqui, ó. O plastiquinho ajuda muito. E as laterais aqui, eu já vou fechando também com a própria linguiça. Por isso que não tem problema de ficar irregular na hora que você abrir tudo isso. O ideal dessa receita é fazer assado, né, Rê? Assado. Eu acho que é a melhor forma. E você vai ver que essa... Essa linguiçinha, a gente perde parte da... Perde não, né? A gente quer perder. Parte dessa gordurinha também, ó. Aqui o arrozinho que eu coloquei ali. Pode ser um arroz de ontem, pra finalizar esse arroz de brócolis. E se você não tiver e for fazer, o que você faz é começar com o alho. E daí, na sequência, você já coloca o arroz. Caso ele já não esteja pronto, né? Ó. Ó, bonito. Eu vou pegar um lugar pra... Tem gente que dá uma dourada na receita antes de colocar no forno. Numa frigideira, mas daí precisa ser uma frigideira grande. Você pode fazer. Uma coisa que eu lembro que uma vez a gente já fez junto, Edu, que você cortava fatias e colocava direto na frigideira. É verdade. Dá pra fazer também. Mas vamos fazer esse assado que é o tradicional. Ó, o arroz com brócolis, você dá essa fritadinha aqui, aí você coloca um pouquinho de azeite aqui por cima, que fica uma maravilha, meu. Muda o arroz aqui, né? Um pouquinho de azeite, o alho. Exato. Eu falei, não vai caber. Não é o Renato? Mas o legal de colocar num lugar mais justo, eu gosto bastante, você vai garantir que ele vai ficar no formato. Às vezes ele abre... É um arroz com brócolis só, mas não tá muito legal? Muito. E sabe, às vezes eu gosto de variar esse arroz, eu coloco um pouco de requeijão e creme de leite, eu chamo de risotinho de brócolis. Os italianos que me perdoem. Mas é que eu trabalhei num lugar que vendia realmente desse jeito. Deu um gato, deu um gato. Agora aqui a gente joga um pouquinho de azeite por cima, antes de colocar pra assar. Ô, Rê, tá dando o nosso tempo aqui? Ó, eu tenho uma... Ah, eu vou mostrar duas receitas aqui, ó. Posso fazer... Eu vou colocar... Ó, vou colocar o arroz de brócolis aqui. O outro é menor, não é? Que a gente tem lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o tamanho do rocambole. Do rocambole? Eu fiz um rocambolezinho, é. Ó, vamos tirar. Vamos tirando todos, ó. Primeiro rocambole, que a gente pode até usar em fatias. Ficou lindo esse daí que você fez. Ó, aqui é forno. A gente vai colocar a mãe do rocambole ali no forno. Exato. E a gente tirou o filhinho aqui, ó. O filhinho, não é? Exato. Falei a mãe do rocambole. Aqui no forno. Ninguém entendeu, mas ó, vocês vão entender agora. Ó o filhinho do rocambole que o Rê fez aqui, ó. É bom que dá pra fazer de todos os tamanhos, né, Rê? Dá pra fazer, então. A partir de três, quatro linguiças, você consegue fazer um desse tamanho, por exemplo. Perfeito. E aí o rocambole, olha que maravilha que ele fica assim. Meu Deus do céu. Esse programa é incompatível com dieta, meu. Ah, é mesmo? Não é? Esse queijinho, isso aí, eu vou deixar assim mesmo. Pode caprichar, pode pôr ele inteiro. Ah, tá. Ou eu vou pôr ele por cima. Aí, garoto, pode... Vai com calma. Vamos lá. Sugestãozinha pro almoço de vocês. É demais. E com receitas relativamente econômicas. Você vira o prato de lado pra mim, por favor? Aí. Aí aqui, ó. A gente deita ele assim. Tá legal isso daqui, hein? Nossa, fica bonito o recheio, né? Esse rocambole aqui, ó. Do jeito que a gente tá aqui, ó. Dá até pra comer com sanduíche, meu. Não tá? Deixa essa imagem aí, por favor. Ó. Vamos colocar um pouquinho de azeite. E aí, pra finalizar, a gente pode pôr uma ervinha. Fica bom. Quer a pimentinha? Quer tirar outra do forno, você? Pode tirar, por favor. Vou tirar. Ó, aqui, ó. Fácil, né? E muito fácil de fazer. Obrigado. Ainda bem que vocês gostaram, ó. O filhote do rocambole tá aqui, ó. Meu Deus, ó que maravilha. Ficou bonito, não foi, não? Ó. Vocês são meus amigos, né? Ó lá. Mas ficou bonito. Esse e o frango. Receitas muito simples, mas muito gostosas. Ó, esse aqui não chegou no tempo, mas o programa tá acabando. Então a gente pode, sem problema algum, ó. A parte de dentro tá boa já. Do milho, tá tudo certinho. E aí você pode dar um gratiné com isso aqui por cima, ó. E aí você pode dar um gratiné com isso aqui.